Boa tarde, bom dia, boa noite, não sabemos o horário que nós estamos falando. Na hora que você for fazer um pedido de algum pedido para algum produto para lavar o seu carro, encerar o seu carro, eu quero te dar um bom parecer. Use a melhor cera, use os melhores shampoos. Olha para você ver, Detmol, olha aqui para você ver. Esse aqui é um shampoo automotivo, tem uma cera líquida, entendeu? Olha aqui, e tem o multiuso da Sandete. Esse multiuso aqui você pode pegar ele, temperar ele, para que você possa lavar o seu painel, você pode lavar as faixas, o cinto de segurança, você pode lavar seus bancos de couro. Gente, e fica muito bom mesmo, dá uma qualidade no carro, fica muito bom, tá bom? Não esquece, fica uma coisa excelente e você vai gostar, seu carro vai ficar muito bonito. Olá pessoal, voltei aqui de novamente para mostrar para você esse hidratante aqui de couro. Olha aqui, de qual marca que é, dá uma olhada, vou pôr bem de pertinho da câmera que você possa ver. Você está vendo? Essa marca de couro aqui, ela é muito boa. Esse aqui é um hidratante para couro. O seu couro do seu carro vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito, macio. E você lava com multiuso e passo hidratante. Gente, fica muito bom, tá bom? E na hora que você for inserar o seu carro, não se esqueça, insera com a cera da Catlac. A cera da Catlac, ela dá uma qualidade muito boa e o seu carro fica muito bom. É os três produtos que eu vou te mostrar. Eu te mostrei para passar no couro, eu te mostrei o multiuso da Sandete e também mostrei agora a cera. E eu vou te mostrar agora o produto para que você possa passar no pretinho do seu carro. Olá pessoal, olha aqui para você ver. E o pretinho do seu carro, você usa esse aqui. Pode ser da Nobre Car, pode ser da Vonix. Eu uso da Vonix, está dentro de um vidro da Nobre Car, mas ele é um pretinho muito bom em color da Vonix. Está bem? E agora, na hora de você passar nos plásticos, você passa o Restorax da Vonix. O Restorax da Vonix, gente, é um produto muito bom, de qualidade e fica muito bom o seu carro. Fica bem limpo. Eu estou fazendo esse vídeo, um pequeno vídeo para você entender como que vai ficar o seu carro. E valeu, vamos junto. Até a próxima. Tchau, tchau.